O passado, o presente e o futuro, é disso que vamos falar agora nesse vídeo aqui Mas se mais nada, deixa o likezão aí e me segue aqui no maisinho Tem futebol todos os dias aqui no meu perfil, que você não perde nada sobre futebol Pois bem, em 2003, Luka Modric fez a sua estreia no profissional Cara, lá em 2003, ele inclusive já jogou Copa do Mundo Em várias e várias Copas com a Croácia, Eurocopa, Nations League, enfim, multicampeão com o Real Madrid E esse cara aqui do lado é o Arda Guller Pois bem, ele nasceu em 2005, ele tem apenas 18 aninhos de idade Estava na meira do Barcelona, mas preferiu jogar no Real Madrid por toda a história do Clube Merengue Enfim, em 2023, os dois vão jogar juntos no Real Madrid Espero que atuem juntos mesmo, né? Porque o Real Madrid também tem forma de contratar jogador novo E não tá se dando muito bem no time principal desempréstimo para o Real Madrid e Cartilha Mas enfim, é como eu falei, espero que ele jogue O Arda Guller já provou ser um bom jogador lá no futebol turco E vamos ver aí no que é que vai dar, né? Mas o Florentino Pérez dificilmente erra aí em alguma contratação E aí E aí